E aí galera, beleza? Juliano aqui para mais um vídeo com vocês e hoje estamos aqui com a CG 125 Fan 2008 Essa moto aqui galera, eu acabei de mandar fazer recentemente o serviço nela Quem acompanhou o canal aí sabe, que a gente fez adaptação da tampa da 160 na minha moto A gente fez a pintura dela também, dos kits tudo certinho, paralama pintei de prata Esse paralama aqui da 160 e pintamos toda a moto, né? As carenagens, olha só É um preto perolizado, tá? É o mesmo preto da Hornet E detalhe galera, a tampa da 160 abre na chave da minha moto, tá? Original da minha moto, ó Só para vocês aqui, ó Ó lá, abrindo na minha chave mesmo da própria da moto, tá? Então, hoje galera, vou mostrar para vocês aí quanto que eu gastei para fazer isso aí Tá? Eu vejo que muita gente está curiosa para saber isso Vamos dar um rolezinho com a moto, né? E vou falar para vocês aí o quanto que eu gastei para fazer esse serviço, beleza? Então bora lá Vamos ver se está gravando aqui certinho Está gravando E bom galera Muita gente me perguntando no Instagram, né? O pessoal mandando mensagem, perguntando Aqui no YouTube também o pessoal já me perguntou Quanto que foi para fazer o serviço E hoje eu passo para vocês tudo certinho Os valores, tá? Que ficaram Para fazer isso, galera Vamos lembrar primeiro, né? O que precisa Para fazer esse serviço aqui, ó Não basta só comprar a tampa, tá? Você precisa ter um tanque De 160 para você cortar Beleza? Eu tenho algumas fotos Alguns vídeos aqui Do meu celular E eu vou fazer um vídeo para vocês Mostrando como é que funciona, tá? Para adaptar essa tampa na CGzinha, tá? Para 125 Como que funciona esse serviço aqui Para adaptar Beleza? Então logo mais Vou fazer um vídeo mostrando para vocês Como que é Mas Preciso ter um tanque De 160, tá? Eu comprei um tanque batido Porém Que a parte de cima aqui Onde eu precisava, né? Estava intacta Beleza? E quem acompanha Eu já fiz vídeo mostrando, tá? Eu comprei esse tanque ano passado, tá? Finalzinho de ano passado Eu comprei o tanque Fiz vídeo mostrando para vocês Tudo certinho o tanque, tá? Se vocês procurarem um pouquinho no canal aí Vocês vão achar o vídeo E aí O que acontece? O serviço, galera Vamos falar do serviço, tá? Quanto que foi para fazer o serviço De adaptação da tampa E de pintura Da moto Eu fiz lá no tiozinho custom, tá? Quem Quiser saber aí Ele fez o trampo De primeira E ele cobra 900 reais, tá? Pode ser um pouquinho caro, né? Porque a gente vai achar caro Mas O trampo do cara é de primeira Então vale O que ele pede, tá? E também Outro detalhe Ele cobra esse preço Com garantia, tá? Ele dá garantia de serviço Ou seja Se der algum problema Algum BOzinho Eu posso levar lá para ele E ele resolve, tá? Então Eu tenho garantia de serviço, tá? Ele dá garantia de serviço para mim É O tiozinho custom Para fazer o serviço De adaptação e pintura Ele cobrou 900 reais E no tanque, galera De 160 Eu paguei 250 reais, tá? Paguei 250 reais no tanque Com a tampa No tanque, tá? Eu paguei 250 no tanque Com a tampa Beleza? E aí Como vocês sabem Minha moto Ela está Abrindo na minha chave Na chave original Da minha moto, tá? E Para fazer isso, galera Eu levei no chaveiro Levei a tampa no chaveiro E ele fez o serviço para mim, né? Ele abriu a tampa Ele trocou as plaquetinhas Que tem ali dentro E O chaveiro Para fazer o serviço Da chave Ele me cobrou 50 reais, tá? Então, galera No total Somando tudo, né? Para fazer isso aqui Eu gastei aí 1.200 reais, tá? No total Tanque Com o serviço da chave Já, né? Incluso E também O serviço de adaptação E pintura Saiu para mim aí 1.200 reais, tá? O total de tudo Lembrando que Com garantia E tudo E aqui na minha cidade, galera É difícil De achar Alguém que faça Esse serviço, tá? O pessoal Geralmente não pega Esse tipo De adaptação Para fazer O pessoal não quer pegar Esse tipo de coisa Para fazer Então é difícil Você achar um cara Que faz E se você procurar Até que na minha cidade Se você procurar bem Você acha mais barato, né mano? Você acha barato aí Um pouquinho mais barato Porém Tem a questão da garantia, né? O cara que eu fiz O serviço aqui Ele me dá garantia Tudo certinho E aí provavelmente Os outros, né? Que compram mais baratinho Não vou dar garantia, né? Então Se der algum problema, né? Você que se lasca Então Tem esse detalhezinho também Tá? Esse tipo de serviço, galera O pessoal não gosta de fazer O pessoal Tem muita gente Que não pega para fazer Porque O pessoal fala Que dá muito problema, né? Dá muito retorno Dá sempre um vazamentinho Alguma coisinha Quer dizer Não é que sempre dá Mas pode Acontecer de dar, né? Pode dar Algum vazamentinho Alguma coisa Porém Eu acho que com o meu Aqui não vai dar, né cara? Porque O tiozinho Ele fez Ele testou, né? Tudo certinho Para ver se Dá algum BOzinho Não deu E Ele me entregou o serviço Tá? Eu acredito que não Vai dar BO E se der Eu levo para ele lá E aí ele resolve para mim Beleza? Porque a gente tem Garantia do serviço aí Então é isso aí Se vai a pena ou não Eu não sei, galera Tipo É bonito Fica top Mas pelo preço Não tem gente Acho que não vai valer a pena Depende, cara Se você for Ficar com a moto Que nem Eu não pretendo vender essa moto Eu não pretendo vender ela É uma moto Eu quero ficar com ela Tipo Fazer um projeto da hora nela Então para mim Vale a pena, entendeu? Eu estou fazendo para mim Mas agora Se você for fazer Uma moto E você tem Tipo A pretensão de vender Mais para frente Eu acho que não compensa Eu acho que compensa Deixar o originalzinho mesmo Mas é isso aí Aí vai de cada um, né, mano? Se vale a pena Ou não É... Aí é pessoal De cada pessoa mesmo, né? No meu caso, galera Eu acho que essa tampa Bem mais da hora Bem mais top, né? A outra que eu tinha Vazava Gasolina Se você enxer o tanque Até a boca Ela vazava combustível aqui E tal Lógico É só trocar a tampa, né? A tampa Tipo Original mesmo É só pegar e comprar uma nova E trocar Que aí provavelmente Ia resolver o problema Mas Eu também não gostava Da tampa antiga, tá? Eu queria uma tampa Dessas novas aqui Então eu fiz o serviço E também por causa do canal Por causa do Pessoal gosta de ver Projeto assim Então Estou bem fazendo Mas aí vai de cada um Eu fui lá Buscar as borrachinhas Também, galera Eu tinha comentado com vocês Sobre as borrachinhas Aqui do tanque, né? Que a gente acabou Esquecendo Que ela Trava as carinagens Eu fui lá Pegar ontem Eu esqueci de Eu nem gravei pra vocês Não fiz nada Não falei nada Estou falando só agora Mas ontem Eu fui lá Busquei Já coloquei as borrachinhas No lugar Agora As carinagens Não está mais abrindo Tá vendo? Tá tudo fechadinho As carinagens Zero Vamos ver aqui E é isso aí, galera Pessoal que está curioso aí Querendo saber Quanto eu gastei Quanto que foi Pra fazer o serviço Foi esse valor aí Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixem também Sugestões de vídeos aí O que vocês querem Que eu faça de vídeo agora Com a moto, né? Qual que são As curiosidades de vocês Até mesmo Sobre o serviço Que foi feito aqui O que vocês querem saber Deixa aí nos comentários Beleza? O que eu vou estar fazendo Deixem as sugestões De vídeos aí E é isso aí, cara Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o like Não esquece De se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha aí Com seus amigos Quem você puder Pra dar aquela força E ajudar nós aí No canal Beleza? Aqui na descrição Tem o link No meu Instagram No canal dos parceiros Vai lá Me dá uma força Me segue no Instagram Juliano Gomes YT Pra vocês Ficar por dentro De tudo Beleza? E é isso aí, galera Valeu E até a próxima Fui!